Você está fazendo um projeto de pesquisa e ainda está com muitas dúvidas? Está gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então relaxa, eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso estou aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento e preparei um presente para você. Construí uma sequência de vídeos com passo a passo para você sair com seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo, seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Para saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado e bora lá! Essa dúvida vem da Valéria e a Valéria escreve, boa explicação, bem didático, no entanto tenho uma dúvida para o caso de citação de duas obras de autores diferentes que tem a citação idêntica por ter vários autores. E o primeiro nome de ambas obras com o mesmo sobrenome e mesmo autor e anos diferentes. E aí ela me dá um exemplo hipotético, graças a Deus, porque aqui tem muita informação. Obra 1, Ana Lúcia de Almeida, João Carlos Padilha Simões, Roger Winters Cavalcante, Valéria Rodrigues Amaral, 2020. Então, mais de quatro autores, Almeida Etial, 2020. Maravilha! Obra 2, Ana Lúcia Tavares de Almeida, então, é um outro nome, Núbia da Silva Tinoco, Rafael e tal, também é Almeida Etial, 2020. Como ficaria no mesmo texto, em parágrafos distintos, a citação dessas duas obras? Bom, vamos ver pelo primeiro autor, tá? Então, o primeiro autor, eu tenho Ana Lúcia de Almeida e aqui eu tenho Ana Lúcia Tavares de Almeida. Eu posso diferenciar, assim, Almeida, Al, ponto e vírgula, 2000 Etial, né? Eita, esqueci aqui dos outros. Então, Etial, 2020. E aqui eu tenho a obra 2, Almeida, desculpa pela minha letra, tá, gente? A, ponto, L, ponto, T, ponto, vírgula, Etial, ponto e vírgula, 2020. Essa é uma forma de diferenciar, tá? É muito difícil ter essa coincidência aqui, tá? A coincidência do sobrenome, ok, ela pode acontecer, acontece em vários momentos. Mas é muito difícil você ter essa coincidência aqui das iniciais dos nomes. É muito difícil, tá? Eu nunca vi, pode acontecer, tá? Vamos supor que o primeiro autor seja o mesmo. Seja o mesmo autor. Então, Ana Lúcia Almeida e aqui vamos supor que seja Ana Lúcia Almeida. Diferencia os outros autores e diferencia, né, a obra, mas é o mesmo ano. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever Almeida. Não sei se dá pra... Deixa eu ver... Eu vou escrever aqui. Almeida. Etial, ponto e vírgula, 2020. A. E Almeida. Etial, 2020. 2020, B. Então, eu vou diferenciar por A e B, tá? Sem precisar colocar as... Sem precisar colocar aqui as iniciais. Se for neste exemplo, se este exemplo abstrato for um exemplo real, então eu posso diferenciar desta forma, colocando as iniciais em um e as iniciais do outro. E aí eu coloco 2020, 2020, tá? Se for o mesmo autor, diferenciar os outros autores, diferenciar a obra, então eu coloco, e outros, né, Etial, 2020 A, que é a obra 1, 2020 B, que é a obra 2, e aí eu posso citar isso em diferentes parágrafos, em diferentes contextos do trabalho. Tudo bem, Valéria? Espero que tenha respondido a sua dúvida. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários, é sempre um grande prazer poder ajudar. Se esta dica foi útil, não se esqueça do seu like, compartilhar com seus amigos. E é isso aí. Vamos que vamos. 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 Vamos.